Final de ano chegou e você merece pedalar numa bike incrível pra ganhar saúde, energia, disposição, alegria e muito mais. Então corre, vem pra Bike de Lucas, porque aqui na Bike de Lucas, na Rua das Chegonhas, número 315 no bairro Irírigo, você vai nesta semana comprar uma bike fantástica numa promoção imbatível. Bom dia, Lucas! Bom dia, é isso mesmo, gente. Vem pra Bike de Lucas que com certeza esse Natal você vai escolher o presente ideal pro seu filho ou sua filha. Tamo com o modelo Mountain Bike, aro 16 a 349, aro 20 e 24 a 389 e até naquele parcelamento que cabe no seu bolso em 5 vezes sem juros ou no carnê pela financeira até em 12 vezes. Vem pra Bike de Lucas, vem que você vai fazer o melhor negócio. Vem pra cá porque nesta semana tem esta bike, é uma Mountain Bike aro 16 por apenas 349 reais, só 349 reais. Aqui você pode parcelar no cartão ou também no crediário da loja. Você pode aproveitar também nesta semana esta Aro 20 Mountain Bike por apenas 389 reais, só 389 reais. Pra fechar o pacote de ofertas, nós preparamos pra você aqui na Bike de Lucas, esta Mountain Bike aro 24 por 389 reais. Quer parcelar? Aqui da parcelamento? Quer as melhores ofertas? É aqui na Bike de Lucas, Lucas! É isso mesmo, é aqui na Bike de Lucas e com certeza esse ano você vai fazer a melhor negociação quando quisita a bicicleta. Vem pra cá! Vem pra Bike de Lucas porque aqui tem as bikes mais incríveis! Esperando por você! Vem pra Bike de Lucas!